Fala galera, professor Lincoln Ribeiro na área. Se você está gostando desse projeto, não esquece de se inscrever aqui embaixo, de dar like, que me dá muita força, de compartilhar para todo mundo, de ativar o sininho, para que toda vez que eu poste conteúdo você tenha acesso a ele. Beleza? Então vem comigo. Agora nós vamos falar do elevador, que é um medo que a galera tem. Lincoln, a galera tem muito medo, cara. Muito medo de elevador, mas teu medo acabou porque a gente vai começar a analisar, tá? Ó, primeiro bizu para a gente analisar ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a segunda lei de Newton, que diz o seguinte, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Gente, força e aceleração são grandezas vetoriais. Então o primeiro bizu que tu tem que ter, a força resultante e aceleração tem a mesma direção e mesmo sentido. Como assim, Lincoln? Se a força resultante, ela está para baixo, quer dizer que a aceleração, ela também está para baixo. Ah, Lincoln, eu fiz um problema em que a força resultante estava apontando para lá. Então a aceleração está apontando para lá também, ó, mesma direção e mesmo sentido. Ah, Lincoln, e se a força resultante está indo para lá? Ó, então a aceleração vai para onde? Mesma direção e mesmo sentido. Então a força resultante e aceleração, elas têm a mesma direção e mesmo sentido sempre. A gente precisa ter isso em mente. Show de bola? Então vamos analisar aqui, como que é a situação normalmente? É o seguinte, eu tenho um elevador, ele pode subir ou ele pode descer, beleza? E eu tenho uma balança dentro desse elevador, tudo bem? E a gente vai mostrar algumas situações. Show de bola? Quais são as situações? Primeira situação vai ser a mais simples de todas. Vai ser o elevador paradinho, sem aceleração nenhuma. Ou parado ou em movimento uniforme. Show de bola. Então, primeira situação aqui, ó. Primeira situação. Parado. Ou em movimento uniforme. Beleza. Se ele está parado ou em movimento uniforme, ele não tem aceleração. Então a força resultante é zero. Já escreve, ó. Já sabemos que se ele está parado ou em movimento uniforme, a aceleração é zero. A aceleração é zero porque a força resultante é zero. Lincoln, quais são as forças que ele tem aqui? Ah, ele vai ter aqui uma força que puxa ele para baixo. Para baixo, Lincoln? Não, não, não. Para o centro da Terra. Qual o nome dessa força, desse corpo aqui? É o peso. Beleza? E ele vai ter... A balança vai fazer uma força contra ele, que nós vamos chamar de força normal. Lincoln, se a força resultante aqui, ele está parado, é zero, nós podemos dizer, numa boa, aqui, que a força resultante aqui seria o quê? A que ganha menos a que perde. Mas nesse caso aqui, se a força resultante é zero, uma é igual a outra. É um cabo de guerra que ninguém ganha, não é? Então aqui o peso, ou a normal, vai ser igual ao peso. E a leitura da balança é a normal, não é? Então a balança vai ler realmente o peso que está lá. Se a pessoa tiver 700 N, a balança vai ler 700 N, porque a balança faz a leitura da normal. Ah, então o elevador parado, eu lá paradinho, né? A leitura da balança vai ser a correta. Show de bola? Então o primeiro caso. Segundo caso, Lincoln, vai ser com aceleração para cima. Segundo caso vai ser com aceleração para cima. Beleza, deixa eu colocar aqui a aceleração de uma outra, vou colocar aqui de lilás. A aceleração para cima. Lincoln, quando a aceleração está para cima, quer dizer que ele está subindo necessariamente? Não, não quer dizer que ele está subindo. Só está dizendo que a aceleração está para cima, tudo bem? Então se atenta nisso, é importante. Quando eu aplicar aqui a segunda lei de Newton, força resultante é a que ganha menos a que perde. Se a aceleração está para cima e a força resultante é para cima, quem é que ganha, galera? Normal. Então aqui nesse caso, vai ser normal. Vou escrever aqui assim, para tudo não se perder. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aqui vai ser o quê? Força resultante é que ganha, mas é que perde. A aceleração para cima, quem ganha é normal. Normal menos peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Como a leitura da balança é a leitura da normal, vou isolar normal. Normal é igual, peso está menos bem mais, vai ficar peso mais massa vezes a aceleração. Beleza? Normal igual, peso é massa vezes a gravidade. Então massa vezes a gravidade mais massa vezes a aceleração. Show de bola? Então normal aqui nesse caso vai ser, bota a massa em evidência, que tem massa aqui e massa aqui. Vai ficar massa vezes gravidade mais a aceleração. Então, para eu calcular a, o quanto a leitura dessa balança aqui com a aceleração para cima, eu vou usar isso aqui, porque não vai ser a leitura real, né? Se a aceleração está para cima, a balança não vai ler o peso exatamente, não é? Então vai ser desta maneira que eu vou calcular. Guarda aqui no teu coração isso aqui, ó. Beleza? Guarda aqui no teu coração. Ah, Lincoln, então é bem tranquilo, não é? É. Vou até apagar aqui para a gente fazer com a aceleração para baixo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, vamos fazer aqui. Terceiro caso. Aceleração para baixo. Lincoln, aceleração para baixo quer dizer que está descendo? Não necessariamente, não é? Então, ó, aceleração para baixo. Como é que vai ficar isso aí, Lincoln? Olha como que é tranquilo, tá? Presta bem atenção como é tranquilo. Vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante, que é igual à massa, vezes aceleração. No caso, se a aceleração é para baixo, quem é que ganha? O peso. Força resultante. Quem ganha menos quem perde. Nesse caso aqui, quem ganha? Peso menos normal, que é igual à massa, vezes aceleração. A leitura da balança é a força normal. Então, ó, vou isolar o normal. Vai ficar normal, menos normal, que é igual a peso. Vem menos peso, mais massa, vezes aceleração. Vou só facilitar uma coisa, tá? Multiplica aqui tudo por menos 1. Para mudar o sinal de todo mundo, né? Fica normal, igual. Tá? Menos vira mais peso, menos massa, vezes aceleração. Normal, igual. Peso, galera. É a mesma coisa que massa, vezes gravidade. Menos massa, vezes aceleração. Coloquei em evidência. Normal será igual a massa, gravidade, menos aceleração. Ali, com aceleração para cima, é massa, que é vezes gravidade, mais aceleração. Aceleração para baixo, gravidade, menos aceleração. A leitura da balança vai ser diferente, não é? É isso? É exatamente isso. Então, guarda aqui no teu coração. Show de bola? Pode guardar aqui no teu coração. Show de bola? Então, não tem mistério. Pode ou saber todo o processo, ou ler isso aí, tudo bem? Se você ler isso aí, você vai conseguir decorar as formulazinhas. Não vai ter problema absolutamente nenhum. Show de bola? Agora, tem o último caso, que é o caso extremo. Lincoln, qual é o caso extremo, Lincoln? É o pior de todos. Sabe qual é o pior de todos? É quando o elevador estiver em queda livre. Caraca, Lincoln, quando está em queda livre, é porque ele está caindo, né? Quer testar? Eu não quero, não. Se ele está em queda livre, galera, presta bem atenção. Queda livre, a aceleração dele vai ser a aceleração da gravidade, não é? A aceleração que o elevador vai estar caindo vai ser a aceleração da gravidade. Ou seja, vai ser G. Lincoln, e qual é a fórmula para a aceleração para baixo? É essa aqui. Perdão. A aceleração para baixo é essa aqui, não é? Ah, Lincoln, então olha só. Quer dizer que a normal vai ser massa vezes gravidade. E a aceleração que ele adquire é a gravidade também, não é? É a gravidade menos gravidade. E Lincoln, ferrou. Porque isso aqui, zero, não é? Zero. Então quer dizer que quando ele está em queda livre, a leitura da balança é zero. Ou seja, se o elevador estiver em queda livre e tiver uma balança lá, a leitura dela vai ser zero. Eu espero que você não queira testar, beleza? Então esse é o bizu. Se você gostou, não esquece de se inscrever, curtir, ativar o sininho e compartilhar para o mundo. Beleza? Não esquece de se inscrever, ativar o sininho e ativar o sininho e ativar o sininho e ativar o sininho.